Aufräumen oder putzen. Essa sempre é de novo uma dúvida, uma pergunta que eu recebo aqui no canal e também em outras redes sociais. Qual que é a diferença desses dois verbos? Então, você já deve ter se perguntado qual que eu vou usar em quais situações. Eu vou então explicar isso aqui no vídeo de uma forma detalhada com exemplos para que vocês então possam tirar essa dúvida de uma vez por todas. Bom, então em primeiro lugar a palavra aufräumen. Lembrando que isso aqui é um verbo, um verbo separável. Trennbarn-verbe. E significa então traduzido aromar ou pôr em ordem. Vamos então na questão prática. Digamos que você entra então no quarto dos filhos e você vê essa, digamos, cena que muitos pais querem, na verdade, sair correndo. Eu digo isso porque eu também tenho uma filha. E então você pensa mein Gott. O que você vai fazer agora? Você então vai ter que aufräumen. Ou seja, colocar em ordem. Aromar essa bagunça toda. E então você vai dizer a frase Ja, então como eu falei no começo, isso aqui é um verbo separável e por isso que o prefixo auf, ele cai então para o final da minha frase. Certo? Mais um exemplo. Eu arrumo a cozinha. Eu räume dery. Certo? Então você arruma a cozinha. Agora o verbo Putzen Ele aqui significa limpar. Geralmente, para eu colocar em prática esse verbo, eu preciso de produtos de limpeza, certo? No aufräumen, nem sempre. Aufräumen é só vou pôr em ordem, alguma bagunça. Agora, com o verbo putzen, eu vou precisar de água e os produtos de limpeza. E aí, claro, é uma limpeza mais a fundo. Então, eu vou dizer, ich putze die Fenster. Eu limpo as janelas, né? Ich putze die Fenster. Ich putze die Fenster. Ou mais um exemplo aqui para vocês. Ich putze das Haus. Ich putze das Haus. Ich putze das Haus. Então, eu espero que com esse vídeo curto, mais detalhado, vocês tenham conseguido entender a diferença dos verbos aufräumen e putzen. Muito obrigada por assistir. Deixe o seu like para me ajudar aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que também estão estudando o idioma alemão. Muito obrigada por assistir e até o nosso próximo vídeo. Tschüss! Tchau! Tchau!